E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, vamos ver quem já está online aqui, mano Ó o Paulo Silva aqui, que já tá online Quem mais tá online aí, Paulão? Quem mais fora você tá online? Deixa eu fechar a porta aqui, calma Barulheiro ali do meu vizinho, mano Cadê, mano? Só três pessoas estão online mesmo? O pessoal não quer que eu... Olha, o pessoal não quer que eu diga como é que faz pra derrotar o Caio, hein, mano Quem mais? O Red Bull tá na área Aí, já tem 16 pessoas Vamos dar like aí, senão não vou contar o segredo não, hein 43 pessoas, o Daniel Oliveira tá online Tá me ouvindo do trampo, né, Daniel? Você também é, mano Rafael Felipe tá online O Thiago tá na área também O Intervalo Literário Olha que nome bonito, mano Intervalo Literário Bonito nome pra um canal, hein Nathanael Almeida O Lock Joy É Lock Joy mesmo? Lock Jod Tio Toby Gustavo Ferreira Alessandra Fernandes Alessandra, eu tenho que ensinar Há uns tempos atrás, Alessandra Eu fiz um vídeo Que era como derrotar Fábio Lima Fábio Lima, pra quem não sabe É um dos melhores violonistas desse país, mano Ah, o Nathanael já tá aqui Alguém que escreveu em chinês Mas disse que o like tá garantido O Renan Sousa O Miojo de Carne Miojo de Carne é ruim Mas tem um negócio que eu acho mó bom Como é o nome daquilo? Talharinho, né? Talharinho Talharinho É um negócio que parece miojo Miojo de galinha em caipira é mó bom É, o nome é talharinho Não sei das quantas lá É bom, hein, mano Miojo de talharinho da Turma da Mônica Camila Matias Como assim derrotada? O pessoal tem que aprender também, né, Camila? O Gustavo Celestino Boa tarde Fábio Cipriani O Carlos Eduardo Ribeiro Luciano Borges A live de hoje vai ser do quê? Hoje eu vou ensinar como derrotar Caio Coppola Hoje vai ser o dia que eu vou bombar De gente de esquerda me seguindo Nossa, morrendo de sede E aí, Alana? Talvez até o Edgar assista o vídeo do senhor Talvez até o Edgar Talvez o Fefito tem que assistir o vídeo de hoje Porque é muito importante Ó o Elias Elias tá doido pra derrotar o Caio, ó Fala logo, negão Calma, Elias Deixa eu dar oi pra galera aqui, Elias Olha cada um Ó, duzentas e poucas pessoas online Vamos chamar no like aí, né Ó, fecha essa porta aí Que tá mó claridade ali, ó Nossa, mãe do céu, hein Tá louco Quase quebrou Então vamos lá, gente Ó, eu não vou conseguir ficar lendo os comentários Porque como vocês sabem Quem faz esse trampo aqui é a Cleide Certo? Então eu vou transformar o vídeo de hoje Num vídeo gravado Apesar de que de noite eu vou subir um vídeo também Ô Quer o quê? Fica com a vovó Então vai na paz lá Bom, o negócio é o seguinte, mano No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês Como derrotar Caio Coppola Há uns tempos atrás eu ensinei Como derrotar Fábio Lima Se você não sabe quem é Fábio Lima Pelo amor de Deus E aí? Dá pra parar aí vocês dois? Ô Dá pra parar aí? Vai ficar aqui ou não vai? Eu vou ficar Ó a cabeça aí 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 Posso voltar? Fecha logo essa porta direito, mano Caraca Três dias pra fechar uma porta Bom A Cleide não está aqui hoje Então é ela que lê os comentários, certo? E Não vai ter como eu ficar Lendo os comentários que fica ruim também Entendeu? Como vocês viram hoje Mais uma vez O Caio destruiu a galera do Morning Show É que Não foi bem a galera, né? Foi só o Fefito e o Edgar A Paulinha e o Vini Eles preferem não Entrar no debate, certo? Mas aí acontece o seguinte Hoje eu reparei uma coisa Que eu não tinha reparado antes Que Não é só A falta de argumento É a gritaria que às vezes o povo faz E isso é muito errado Entendeu? O povo começa com gritaria Começa com Quando você está discutindo com alguém Você começa a levantar a voz Você já perdeu o debate É simples assim, mano Entendeu? É tipo você estar jogando xadrez com alguém Que bate a mão no tabuleiro Você perdeu o debate Então é importante também Que no vídeo de hoje Você aprenda A derrotar gente que nem o Caio Coppola Não é fácil derrotar gente que nem o Caio Coppola Por quê? Que nem eu Porque ele treina Entendeu? É difícil derrotar o Caio Porque ele treina Eu vivo falando isso pro Jamal Falo, Jamal Você tem que andar de skate Entendeu? Sempre com a cabeça ali Que um dia você pode estar correndo o campeonato Então você vai sempre Você vai sempre se Como é que fala? Se melhorar, entendeu? Você vai sempre estudar Você vai sempre se preparar Aí onde está a diferença do Caio Caio treina O Caio senta a bunda na cadeira E estuda Ele não estuda só o que ele vai falar Naquele momento Entendeu? Ele estuda exatamente o que vai ser falado mais pra frente O Caio pensa no futuro É muito louco É que é foda, mano Porque tipo assim No... No... Eu passei porque eu já passei 4 horas seguidas com ele, mano Sentado trocando ideia O que vocês estão vendo ali É 20% Mas aí vocês pensam assim Nossa, então ele é super inteligente Em que em 20% ele destrói todo mundo Não! Acontece que o Caio é um cara que está debatendo sozinho O Fefito e o Edgar Eles não querem fazer exatamente os conselhos que eu estou dando Para debater com o Caio Tem que sentar e estudar E isso vai ser importante para você mais novo aí Para o resto da sua vida Você tem que aprender a estudar Se preparar Entendeu? Estudar Porque um dia vai aparecer na sua frente Alguém Que finge que sabe alguma coisa Mas que na real não sabe E o único jeito de derrotar esse tipo de gente É provando Fazendo eles provarem do próprio veneno deles É mostrando a hipocrisia O que o Caio faz, na verdade, todo dia Não é só mostrar os argumentos que ele tem Para falar das coisas O que ele faz todo dia É escancarar a hipocrisia dos outros que estão ao redor dele Como ele faz isso? Colocando eles em xeque Se você não joga xadrez Ser colocado em xeque é muito simples É quando o seu rei está sendo atacado por mais de um lado Certo? E no momento em que você está sendo atacado por mais de um lado Você tem que escapar para algum lado Que senão seria xeque mate É isso que acontece com aquelas pessoas Elas se veem em xeque Se veem o rei delas sendo atacado por mais de um lado E como elas não têm argumento para escapar para o lado Onde o rei não está sendo atacado Elas pegam e batem a mão no tabuleiro É foda isso, mano Entendeu? Quando eu falei do como derrotar o Fábio Lima Era exatamente o que eu estava dizendo agora, mano O único jeito de eu, Alessandro Derrotar o Fábio Lima É sentar a bunda na cadeira E treinar E depois que eu treinar muito Eu estudar mais ainda Entendeu? E é isso que as pessoas têm que entender, mano Porque isso é que é o difícil Certo? Eita porra Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí que eu bati a mão aqui sem querer Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, volta Voltou aí Voltou aí Fala aí se vocês estão conseguindo me ver direito, mano Rapaz, fala aí se vocês estão conseguindo me ouvir direito Que deu uma ziquezira aqui Nossa, tá calor, hein, mano Pena que amanhã vai chover Já vi mais de uma vez Entendeu? É aí onde eu quero chegar, mano Porque assim Porque na vida da gente Muitas vezes a gente vai debater com pessoas Que acham que sabem alguma coisa E aí elas lêem tipo dois trechinhos De uma matéria de revista ou qualquer coisa do tipo E elas falam com uma Com uma força de quem entende muito Quando eu fiz o vídeo sobre como derrotar o Fabio Lima Eu falei exatamente disso Eu falei Muita gente chega em mim e diz assim Nossa, negão, você toca pra caralho Você toca violão pra caramba Eu falo Mano, eu não toco violão pra caramba Pelo amor de Deus Eu só sou um cara Que faz cara De quem toca muito Entendeu? É muitas vezes o que o Fefito e o Edgar fazem É isso Eles leem um trechinho De qualquer coisa De uma lei Ou de uma matéria E eles fazem cara De quem entende muito Muitas vezes o pessoal de esquerda faz isso Muitas vezes o pessoal de direita também faz isso Eles leem um pedacinho Um trechinho E não tem a humildade de chegar e falar assim Na moral Eu não entendo muito sobre esse assunto Certo? Começa a sua frase dizendo Eu não entendo muito sobre esse assunto Que você já passa a sua verdade pra outra pessoa De que você realmente Não vai dar argumentos tão fortes Pode parecer que você está sendo mais fraco Mas na verdade você está sendo humilde em admitir isso Mas a partir do momento que você se informa Pelo quebrando tabu Certo? Ou pelo catraca livre Não sei se é catraca livre Terça livre Sei lá O nome daqueles Aquelas páginas Nada a ver do Facebook E aí você vai querer debater Contra um moleque Que estudou pra caralho Que sentou a bunda Olha que maluquice isso O morning show começa às 10 horas Certo? Olha só Presta atenção O morning show começa às 10 horas Eu sempre digo aqui Que você tem que chegar Uns 15 minutos 20 minutos antes no trampo Certo? Já falei isso aqui várias vezes O Caio chega uma hora e meia Antes na Jovem Pan Olha que Como? Entendeu? Uma hora e meia Ele chega antes na Jovem Pan Eu sei Porque eu já cheguei a ligar pra ele E ele já estava na Pan Já cheguei a ligar pra ele Pra trocar ideia Ele falou Puta negão Não posso falar com você agora Que eu estou numa reunião Aonde? Na Pan Caralho Tu não entra 10 horas? Não é 10 horas E 10 e pouco Que começa o programa Não Eu já estou aqui Depois a gente troca ideia Então o único jeito De você derrotar o Caio E é preciso que apareça Alguém que derrote esse menino Sabe por quê? Porque da mesma forma Que você só Você só melhora no xadrez Quando você joga com alguém Melhor que você Certo? Você só evolui Quando você perde É urgente Que se precisa de alguém Que debata com ele Porque senão O prejudicado é ele Muita gente está desistindo Do Morning Show Porque não aguenta O Fefito e o Edgar Mas eles não aguentam O Fefito e o Edgar Não porque eles têm argumentos Que podem derrotar o Caio E a gente é super fã do Caio Não Essas pessoas estão desistindo Justamente Por causa que O argumento gritaria E o argumento esterismo As pessoas não querem mais isso As pessoas odeiam O argumento estérico Certo? Ó, vamos aproveitar aqui Que já está online Há 10 minutos Vamos ver mais ou menos Aqui o que a galera Está falando O Roberto falou Que o Catraca Livre É uma coisa O Terça Livre É outra Ô Roberto Qual dos dois Que é o de esquerda Mano? Ah, então é o Catraca Livre Porque o Anacal Falou que o Terça Livre É muito bom Então significa Que deve ser o Catraca Livre Qual que é igual? Tem um que é igual Quebrando o Tabu Mano É o Quebrando o Tabu Com outro nome Um Corpo Saudável Falou uma coisa boa aqui Ninguém derrota Pois a verdade É uma só Pois é Mas precisa de alguém Um Corpo Saudável Que chegue Com argumentos Que pelo menos Façam um contraponto Para acabar A gritaria A gritaria Que me Nossa, mano Hoje foi foda Hoje foi uma passação De pano Que pelo amor de Deus Entendeu? A Eva Nascimento Tá falando Que o Felipe Moura Acabou a entrevista Do Pânico Destacando A qualidade E a generosidade Do Emílio Como âncora Edgar está na posição Errada Mas Eva Ô O Emílio Quando foi? Foi na Sexta Se eu não me engano Foi sexta-feira Que o Emílio Foi no O Emílio foi não Que foi no No Pânico Aquele cara Que ele era até Do Morning Show E aquela mulher Que era da Foi a primeira presa Da Lava Jato E o Tonholli 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 era do Morning Show Há mil anos Vocês veem como eu acompanho O Morning Show Já tem uma cota Calma aí Deixa eu ler um Deixa eu ler um super aqui Da Regiane Olha Regiane Vamos ver se hoje eu consigo Hein Scheifenbearing name Ô Regiane Desculpa Mas eu sempre erro Seu sobrenome Quanto mais vazia a carroça Mais barulho ela faz Outro dia eu ouvi essa frase Achei ela genial Quanto mais vazia a carroça Mais barulho ela faz E é verdade Regiane Porque o que está faltando Para esse povo Achei que é preguiça também É preguiça Porque a vontade de lacrar E de imitar Muitas vezes o pessoal Da direita dá dessas A vontade de lacrar E de imitar Faz com que Isso te deixa preguiçoso Certo A vontade de ter pessoas Atais gritando Te deixa preguiçoso Te deixa preguiçoso Em ir além Em procurar mais coisas Para você Para você se informar É preciso que apareça Alguém que bata de frente Com o Caio Hoje em dia O Caio é um cara De 1 metro e 90 Batendo em criança Entendeu? Ele está batendo Em gente que não tem Nenhum metro E é esse o Caio Hoje em dia Mas aí mano Quebra as pernas isso Empobrece o debate Porque ele está falando Sozinho A galera que assiste O Morning Show Adora ver os comentários Do Caio Mas aí imagina Como seria mais legal Se ele tivesse alguém Que pelo menos Fizesse uma pesquisa decente E é nítido Que a galera lá Está fazendo uma pesquisa Pouca Mas está Porque antigamente Não rolava pesquisa nenhuma Vamos ser sinceros Antigamente não rolava Pesquisa no programa Entendeu? E hoje em dia não Hoje em dia o pessoal Está Não Vamos pelo menos Hoje em dia o pessoal Está usando O lugar de fala De outros Que nem foi o que Aconteceu hoje Que o Que o Fefito Veio com Ah o O promotor Que ele confundiu Até promotor Com procurador Ah porque o promotor Falou isso 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 Aí o Caio Nem se esforça Para ganhar Entendeu? Ele nem se esforça Para ganhar esse debate Na verdade O Caio Não está ganhando O debate Ele está vendo O oponente Perder Tá ligado? É que nem Eu gosto muito De usar metáforas De xadrez Porque é um jogo Que eu gosto muito E as vezes você está Jogando xadrez E acontece de O cara não faz Não vai fazer Uma jogada melhor Que a sua E sim você vai acabar Entregando a sua peça Seja porque você Não prestou atenção Seja porque você Sei lá Está com a cabeça Em outro lugar Que não seja O jogo Ou seja Você está sem foco Então muitas vezes Acontece do Do cara Entregar a peça O seu adversário Entregar a peça É o que eu vejo Acontecer no morning show Hoje em dia As pessoas da bancada Inclusive o Edgar Eles entregam a peça Eu não digo o Edgar Entendeu? Porque pra mim O Edgar Ele é o âncora Não, não sei se é o âncora No caso dele Ele é o mediador Daquele debate E como outras pessoas Outro dia disseram Que outro dia eu fiz um vídeo Falando justamente Do fato de que O Edgar ali É o chefe do Caio E ele é Não é o chefe Quando a gente usa a palavra Chefe Parece que eu estou Estrapolando essa palavra Não Ele é como se fosse O encarregado Ali naquele momento Porque a missão do Edgar É justamente Distribuir Quem vai falar Tal coisa Sobre qual assunto Lógico que ali Eles já estão Numa roda Que gira tão certinha Que ele Um às vezes Não atropela Às vezes Um às vezes Não atropela o outro Muitas vezes Um fala Outro fala Outro fala Vocês podem ver Que o debate de hoje Já foi um pouco mais acalorado Porque o da semana passada Foi ó Foi morno show Eu gosto de ver um debate Assim como eu sou Em xadrezista Eu gosto de jogar xadrez Porque no xadrez O debate é constante Entendeu? O xadrez nada mais é Do que um jogo De um meu argumento Contra o seu argumento Por que que é um jogo De meu argumento Contra o seu argumento? Porque quando você joga Uma peça Você não está jogando Uma peça Você está jogando Uma peça Que tem várias possibilidades De jogada Tanto sua Quanto para o seu adversário É por isso que eu uso Tanto essa metáfora Do xadrez Entendeu? Deixa eu ler aqui Mais alguns comentários Olha o nome do cara Boguinha Boguinha Reabstone Acho que é isso que eu lhe Desculpa corrigir Negão Mas é Enxadrezista O pessoal vive Me corrigindo isso Enxadrezista Eu tenho uma maneira De falar que eu sou um xadrezista Não É enxadrezista É verdade O Marcos Tartaruga Está falando que conhece Uns caras de esquerda Com conteúdo Eu conheço vários Eu conheço vários É muito louco Quando a gente conversa Porque realmente Existe Aí quando a gente conversa É quando a gente Acaba usando O xadrez verbal O xadrez de palavras Entendeu? Porque quando você consegue Conversar com alguém Que tem conteúdo Sai daquela esfera Do ou Você vota no Lula Ou ou Você vota no Bolsonaro E você consegue Criar um diálogo Isso enriquece Os dois lados Isso é maravilhoso Que isso enriquece Os dois lados Vamos ser sinceros Todo dia no Morning Show O Caio dá um show Certo? Muita gente até diz Que o nome do programa Deveria ser Caio Show Mas usando essa lógica Do xadrez que eu estou falando Os verdadeiros vencedores ali São o Caio Os verdadeiros vencedores são O Fefito O Edgar A Paulinha E o Vini Sabe por que esses quatro São os vencedores? Porque são eles Que estão aprendendo Alguma coisa O Caio ali Não está aprendendo nada As únicas vezes Em que na Jovem Pan O Caio aprende alguma coisa É quando ele vai Para o Partiu Para cima Para cima deles Para o Jornal da Manhã Ou então Para o Pingo nos Is Nessa hora O Caio está aprendendo Alguma coisa Tirando essa hora O Caio não está aprendendo nada Tirando essa hora Quem está sendo sugado É o Caio Tirando essa hora Quem está Quem vai progredir ali É o Fefito E o Edgar Entendeu? A Kátia está falando Que eles não querem Aprender nada Negão Muito pelo contrário Kátia Eles não só estão aprendendo Como hoje em dia Eles estão chegando Com um pouquinho De dados Bem pouquinho Bem pouquinho É tipo assim É tipo comparar Alguém que fez uma Sei lá Escreveu duas frases Com o cara Que fez uma redação De cinco páginas Está tipo essa Ainda é melhor Do que o cara Chegar com uma Com duas frases Do que chegar com nada Certo? Porque antigamente Era um deserto de ideias Bem desertoso Entendeu? Bem deserto do Saara Hoje em dia já não Hoje em dia já acontece Outra coisa Hoje em dia está acontecendo Do 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 pessoal já Não é É que também Às vezes dá essa impressão Que eles estão na base Da vingança Porque vocês já repararam Que os dados Que eles chegam São dados Não para Colocar um contraponto Sobre o assunto Mas um contraponto Sobre a outra pessoa Tipo hoje Entendeu? O Fefito não Veio com um contraponto Sobre a ligação Do PT com o PCC Não O Fefito veio com uma ligação Contra o Contra o Caio Tipo assim Vou estudar Contra o Caio Por quê? Porque o contraponto dele Era justamente Ai mas o promotor Disse Que não foi o governo federal Que levou Os presidiários Para tal lugar Ou seja A sua missão Tanto que o Caio Falou Falou Pera aí Mas o cara Não está Dizendo que não foi Entendeu? Tanto que quando eu assisti A fala do Fefito Eu pensei assim Falei Caralho Mas o Fefito Está usando Essas palavras Para combater o Caio Mas na verdade Ele só está repetindo O que o Caio falou Só que Pelas palavras De uma outra pessoa Que não falou ABC Igualzinho O que o Caio falou Entendeu? Ou seja Ele está usando A arma errada Ele está usando Tipo sei lá Um 38 Para combater uma mosca Entendeu? Ele está usando A arma errada Eu não gosto De ver gente Que debate Sozinho Eu acho Que é enriquecedor Que você tenha Mais Mais pessoas ali Pelo menos Sei lá Um par Melhor Porque ali Não está melhor E eu acredito Que a função Daquele programa É justamente Promover um debate Sobre alguns assuntos Entendeu? Minha boca está secona Um corpo saudável Está perguntando aqui Negão Para quem estudou O Brasil Paralelo É impossível Um esquerdista Convencer algo É que os caras De esquerda Que conseguem conversar Com você Eles normalmente São caras Que não aceitam Que são de direita Mas quando você Começa a conversar Com o cara Ele é a favor De muita coisa Que é da direita Viu o corpo saudável? Mas o cara Tipo Para o cara É como se fosse Dolorido Admitir Que ele é de direita Mas se você Conversa uma hora Com um cara Desses Você percebe Que o pensamento Dele é de direita Ele só não aceita Que ele é de direita Então ele fala Que ele é de esquerda A Jovem Pan Tem que pôr um cara Tipo o Joel Ou o Guga Noblá O Lucas Josué está falando O Guga Eu já acho O ruim O Guga Para mim Ele é o Fefito hétero Entendeu? Agora o Joel Não O Joel Daria uma Briga boa Entre ele E o Caio Aí eu acharia Que Aí eu acho Que enriquece O debate O Joel Para mim Ele é mil vezes Melhor do que o Caio Para mim O Joel É mil vezes Melhor do que o Guga Entendeu? O Guga Noblá Pelo menos Pelas vezes Em que eu vejo Aqueles debates Dele com o Kim Kataguiri Mano Ele parece O Fefito hétero Entendeu? Cadê aqui? Desculpa Não está conseguindo Eu não estou 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 conseguindo Todo mundo aqui Mas Aqui até o Jackson Jacão Joel Pinheiro Não seria um cara bom Eu fiz um vídeo Uma vez Da bancada perfeita Do Morning Show Eu dei esse exemplo De que deveria ter O Joel E o Caio Na mesma bancada Entendeu? O Joel Não é O Joel É o cara Que é de esquerda Mas Que O cara Que é de esquerda Mas que tem O pensamento De cara de direita Já reparou? Ele 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 defende Coisas Que você olha Você para para olhar E você fala Pô esse maluco É de direita Mas ele não admite Nem com a porra Que ele é de direita Entendeu? Ele começa a falar Que ele é um liberal Ele começa a falar Que ele é um isso e aquilo E eu conheço vários caras Que são assim Caras que se dizem Não, eu sou de esquerda Eu defendo É Isso, isso e aquilo Mas aí quando você Começa a conversar Com o cara Ele fala assim Ah não, mas O Estado tem que Se intrometer menos Porque o Estado Não está ajudando Aí você fala Porra, carai Como é que tu é de esquerda E defende que o Estado Tem que Tem que agir menos Entendeu? O Selmo Senna Está falando aqui O Fefito é pobre De argumentos No final da fala Tenta denegrir A imagem do Caio Que o mesmo Não era jornalista Está vendo? Está vendo onde falta? Aí é onde entra A histeria, Selmo A histeria Não ajuda Nem um pouco No debate Porque a histeria Prova Prova que o cara Que o Quando o Caio Quando o O que eu quero dizer É o seguinte No momento em que o Caio Bota todo o argumento Dele na mesa E põe em cheque Os que na bancada Dizem que não são De esquerda Mas são E eles começam A agir com essa histeria Nessa hora O Caio ganhou E nessa hora O Caio aprendeu o que? Nada Entendeu? Ah, deixa eu ver aqui O William Douglas Concorda comigo O Caio O Guga É a mesma coisa Do Fefito E o Luiz Carlos falou Fefito hétero Foi a melhor Mas é verdade, mano Presta atenção Nos debates Do Guga Opa, passou aí Passou aqui Um super chat aqui O Murilo D Tá falando Joel é igual O MBL Tem que ser Primeira Tabata Amaral Da vida O Joel É no naipe Do MBL, mano Entendeu? Tem mais um super aqui Do Eduardo Rodrigues Que não mandou nada Não falou nada Só mandou um super aqui Muito obrigado Eduardo E a todos os outros Ahn O Felipe de Souza De Araújo Tá perguntando Como foi o meu dia dos pais Ontem foi maravilhoso Mano Pareceu O episódio Do Július Quando ele fica sozinho Em casa O meu foi nesse naipe Entendeu? A diferença é que O pessoal tava em casa Mas minha mina Normalmente de domingo Ela capota na cama Só acorda Meio dia E eu Cinco horas da manhã Eu tô em pé Ontem eu comecei O meu curso de inglês Certo? Dei start No meu curso de inglês E mano Muito bom Mas eu não quero falar Sobre ele Nesse vídeo E nem vou falar Sobre ele Ao longo da semana Certo? Hoje a noite Eu vou fazer um vídeo Justamente sobre isso Sobre o fato De eu ter voltado A estudar E como tá sendo Pra mim Ter voltado A estudar Certo? Porque o mestre do capitalismo Eu não considero Como estudo Já que era uma coisa Que falava Já que era um assunto Que falava Sobre uma coisa Que eu vivo Constantemente Que é o comércio Entendeu? Que é a negociação Essas coisas Então O mestre do capitalismo Foi um curso Que eu fiz Mas eu não considero Estudo Eu considero Só que me agregou Mais coisa Agora o inglês Não O inglês já vai ser pesado Vai ser voltar A estudar Estudar mano Tipo Diariamente Papel e caneta Entendeu? Porque é uma coisa Que não vai ser fácil De entrar na minha cabeça Certo? Por isso que eu não vou falar De quem tá me dando o curso Nem de que curso eu tô fazendo Seria muito mais fácil Pra mim chegar aqui E já sair vendendo o curso Mas eu não acho isso legal Eu quero Se eu tiver que vender esse curso Eu quero provar pra vocês Que o curso é realmente bom E que um cara de 40 anos Pode começar Entendeu? A falar em inglês A minha meta É conseguir gravar um vídeo inteiro Em inglês Essa é a minha meta Vamos ver né? Eu quero em dois meses Será? Em dois meses Eu quero gravar um vídeo inteiro Nem que seja de 5 minutos Mas um vídeo inteiro em inglês Aí vai ser louco o negócio Tá vendo? Ó Eu já estou me preparando Pra derrotar o Caio Porque vocês viram Que hoje ele usou lá Um terminho em inglês Lá que deu pra ver Que o meninão Fala bem em inglês Certo? Que ele usou lá O pássaros Pássaros com plumagem parecida Andam juntos Uma coisa assim Acho que foi O que foi gatinha? Tá de boa? Deixa eu ver aqui Ah Henrique O Henrique tá falando Que o meu óculos Tá engraçado Por causa do meu grau Meu grau é tão alto Que parece que Diminui os meus olhos Mas esse óculos aqui É só alegria Esse óculos aqui É da 2 Elos Olha só que bonitão Esse óculos aqui Parece o óculos Que eu coloco no Franklin Lá no GTA Pra ele ficar parecido comigo Opa, passou um super aqui Do Fabrício Silva Qual a diferença Entre ser somente de esquerda Ou ser só socialista Ou ser só comunista Se o sujeito for de esquerda O conteúdo dele Não cai por terra Pela simples simpatia A regimes genocidas Ele tá fazendo uma pergunta Aí é que tá Esses dias Deixa eu ver seu nome aqui Fabrício Esses dias um inscrito Mandou uma mensagem pra mim assim Em vários vídeos Eu já disse que eu tenho Muitos brothers de esquerda Inclusive um que é muito Muito brother meu Que me ajuda Que aliás é o que me veste Vamos dizer assim Eu não compro roupa Tem 5 anos Graças a ele Eu já fiz 5 campeonatos Com a ajuda dele E ele é um cara Com quem eu consigo Trocar a maior ideia E aí eu comentei isso Num vídeo Aí um inscrito falou assim Porra negão Como é que E eu até comentei no vídeo Que ele é esquerdista Raiz Do tipo que defende Cuba Entendeu E aí o cara Porra negão Como é que você pode Ser amigo de um cara assim Você que tem um pensamento De outro jeito De outro jeito Tal não sei o que Eu falei Não cara Calma aí mano Você não Porque ele comparou Esse inscrito Comparou O socialismo Ao nazismo Entendeu Aí eu até falei pra ele Assim O socialismo e o nazismo Eles andaram assim De mão dada A diferença É que o pessoal socialista Soube fazer uma propaganda melhor E o fato deles Terem feito uma propaganda melhor Transferiu E transferiu E transferiu toda a maldade deles Para os nazistas Por isso que hoje em dia Você vê gente Que fala que o nazismo É de direita Não tem como o nazismo Ser de direita Eles pregam a mesma coisa Entendeu Só que essa galera Por ter feito Essa engenharia social Não sei se nesse caso Também engenharia social Mas eu acredito que sim É diferente pra eles Eles enxergam O nazismo O socialismo De um jeito O socialismo Como se fosse Uma coisa boa Entendeu Que nem esse brother Uma vez falou assim Pra mim É negão Você fala aí Que você é capitalista Se aqui você não é No fundo No fundo Você é socialista Aí ele falou assim E se você tivesse uma casa E o cara invadisse a sua casa Você ia ter coragem De botar o cara pra fora Eu falei Sem remorso nenhum E o bagulho é meu Eu trampei pra caralho Aí eu falei pra ele A mesma coisa Que eu já contei aqui Várias vezes Que quando a gente pegou O apartamento lá no CDH Na cidade Tiradentes Não foi aqui no centro Na cidade Tiradentes O nosso apartamento Foi invadido Meu pai dormiu com dois facão Entendeu Lá a gente arrebentou a porta Tirou o cadeado Que o cara colocou E meu pai dormiu com dois facão Dentro do apartamento E aí Entendeu A propaganda é diferente Irmão Quando a propaganda é diferente Você consegue pôr na cabeça Dos caras Que é uma coisa boa Apesar de ser uma coisa horrível Deixa eu ver aqui Aqui tem um super aqui também Do Murilo D O Joel é um falso Nem ele mesmo acredita Nas próprias ideias Já chamou o Bolsonaro De nazista Tem como ter Tem que ser um filósofo Pra mim tem que ser um cara Da política mesmo Eu acho o Joel bom Entendeu Porque o Joel Ele tem uma bagagem literária Pra mim Quem tem uma bagagem literária Já tá meio caminho andado Eu sempre falo aqui Do professor Paulo Cruz Eu não tenho uma bagagem literária Eu tenho uma bagagem de vivência Então se eu debato com alguém Eu jamais vou dar uma referência Do tipo Ah Você viu que no livro tal Tem um argumento de tal Como muitas vezes Essa galera mais entendida faz Como o próprio Caio faz Como o Mário Cortella faz Como o Joel também faz Entendeu Eu sou um cara que vou Eu vou sempre debater Usando a minha vivência Então se eu tô trocando ideia Com alguém Eu vou falar assim Mano Mas eu vivo Eu vou ter que debater O que eu vivo Se o cara chegar em mim E falar assim Ah mas no livro de fulano de tal Tem não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu vou falar assim Beleza Mas no trem que eu pego Todo dia Com mais de 100 200 pessoas dentro Tem isso 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 A minha bagagem A minha bagagem É uma bagagem de vivência Então eu acho que a gente Fala assim também Ah Eu defendo o Joel Porque o Joel Tem uma bagagem literária É inegável isso Entendeu Hum Aqui tem um super aqui também Da Dirce Vale Aqui Gabeira seria perfeito Para debater com o Caio Que Gabeira Dirce Fernando Gabeira Esse Gabeira O Murilo demandou mais um Socialismo Socialismo igual Ai agora ele mandou Logo em inglês Para me tirar Olha o Murilo também Socialismo é igual Extreme left social E democrata é igual a left Ou seja Vamos lá Vamos ver se eu estou bom Socialismo é igual Extrema esquerda Social de extrema esquerda E o democrata é só Esquerda Entendeu Calma aí Calma aí Tem mais um aqui Mais um super aqui Do Murilo É só ler o plano de governo De Hitler É só ler o plano de governo De Hitler Igual o esquerdismo Não é igual o pessoal Que é do pessoal Defende o Marighella Mas meu Se você só passou o olho Só passou o olho Não estou falando quem leu Se você só passou o olho No manual do guerreiro lá Malandro Ali tem uns bagulho Tenebroso Ah Isso aqui é bom O Venceslau Aqui está falando Reinaldo de Azevedo Versus Caio Versus Caio Será que daria cheque Esse aqui Esse é seu embate bom Mas o Reinaldo de Azevedo Ia peidar Aí não ia ser legal O Paulo Carvalho Mandou um aqui também Os colegas da bancada Do Caio Estão se mostrando Pouco profissionais E imaturos Abraços Negão Exatamente Paulo E aí onde está O problema Porque eu acho Que o que está rolando É o seguinte Eu acho que O certo O certo O certo Quando eu digo O certo Não o certo Que eu acho Mas eu acho Que o norte Daquele programa É O Edgar está ali Para dizer assim Agora vamos falar Do assunto moda Sei lá Celebridade Aí o Fefito Ele fala Aconteceu isso Aí o Vini lê Aí o Vini diz Aconteceu isso E se isso Com a modelo Fulana Tal Aí o Fefito Como é da parte Celebrity Certo Vai lá Dizer celebridade Vai lá E fala do assunto Agora vamos passar Para a política Aí você tem o Caio E você tem o O Zé de Abreu Não Caramba O Zé Maria Trindade Aí o Caio E o Zé Maria Trindade Falam sobre o assunto Certo Aí depois você tem A pauta do Sei lá Alguma coisa que aconteceu De discussões Tipo machismo Feminismo e tal Você tem a Paulinha Ou então ela também Pode falar do assunto Celebridade Mas lá não está acontecendo isso O que aconteceu No Morning Show E eu digo isso Porque eu acompanho Há muito tempo O Morning Show O que está acontecendo No Morning Show É que o Caio Está tendo Uma 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 visão Assim as pessoas Estão assistindo O Morning Show Por causa do Caio Então elas cagaram Para o assunto Celebridade Elas cagaram Para o assunto Cotidiano Elas cagaram Para o assunto De esportes Certo Mesmo porque Elas tem outras Plataformas Para falar Sobre esse tipo De assunto Então o Caio Ganhou uma notoriedade Que talvez nem ele Estivesse esperando E que está Meio que mexendo Com o ego De quem está lá dentro Então por isso Que você vê um cara Que nem o Fefito Que deveria claramente Falar de outros assuntos Tanto que quando O Edgar fala Fefito vamos falar Agora de celebridades Quem fala é o Fefito Fefito vamos falar Agora de televisão Quem fala é o Fefito Entendeu Então tipo Quando você vê o cara Que é para estar falando De televisão E de outros assuntos Claramente Se envolvendo No assunto de política Não é só porque Ele quer emitir a opinião dele O que você está fazendo Alana? Quer entrar? Hã? Calma aí O que você quer? O que você está fazendo? Chama lá o Jamal Que ele tira Tá doido A menina achou Alguma coisa Dentro do bag ali Agora quer que eu vá tirar Vamos ver mais algum aqui Hã? O Junior Jorge Está falando que o Fefito É especialista Em fofoca E eu nem desmereço ele Por causa disso Cada um tem Tem muita gente No Youtube aqui Que é especialista Em falar de fofoca Falar de coisa Que aconteceu com celebridade Eu acho o assunto Bem bosta Mas meu Fazer o que? Mas eu acho assim Se ele tiver Que entrar Na esfera do Vou falar do Caio Aliás Vou falar de política Que pelo menos Ele estude um pouco Ou que ele faça como eu E diga Vê o que essa menina Quer aí Que ela achou Alguma coisa Dentro do bag Vê o que é Se estiver sujo Não deixa ela pegar não Jamal Entendeu? Que pelo menos Ele faça uma lição De casa decente Eu quero muito Que alguém Chegue lá No morning show Que seja Pau a pau Com o Caio Eu não quero Só ver o Caio E eu digo isso Porque eu gosto Muito do Caio Eu gosto De verdade do Caio Eu não quero Ver ele Só falando sozinho Eu quero de verdade Porque senão Ele vai ser apagado Entendeu? É isso que vai acontecer Com o Caio Ele vai ser apagado Vai ser como se ele tivesse Muita gente defende Que o Caio Vá pro Pingo nos Is Eu não acho Que seria legal Ele ir pro Pingo nos Is Entendeu? Por quê? Porque você tem O Augusto Nunes Você tem o Zé Maria Trindade Você tem o Felipe Moura Brasil Entendeu? Você tem gente Muito pesada Que vai falar As mesmas coisas Que ele Então ele não vai trazer Um contraponto Nenhuma novidade Vai ser Vai ser quase que Uma conversa de comadre E isso não é legal Entendeu? Eu gosto tanto do Caio Que quero que o Fefito Fique melhor Eu quero que o Fefito Assista esse meu vídeo E diga assim Hoje de manhã Eu vou acordar Sete horas da manhã Melhor Eu vou acordar às seis Eu vou acordar às seis E vou estudar bastante Porque eu vou chegar lá Naquele programa E não vou derrotar o Caio Eu vou chegar lá Naquele programa E vou contrapor As coisas políticas Que o Caio fala Ou que Ou sei lá Vou dar a minha visão política Mas de um jeito Não do jeito vitimista Ou do jeito Que nem tudo que acontece Que tem um negro envolvido Ai porque os negros Isso e aquilo Tudo que acontece Que tem uma mulher envolvida Ai porque as mulheres Não sei o que Não sei o que Tudo que acontece Que tem um gay envolvido Ai porque os gays Não sei o que Não o morning show Ai você pergunta Ai você pergunta assim Ah mas por que Porque eles são Lula livre Não Eles não são Lula livre Vai por mim Essa ideia de vocês acharem Que só porque quer Que o pessoal que quer Destruir o Sérgio Moro É porque quer o Lula livre Ela tá muito errada O petista não quer o Lula livre Eu duvido que a Glaise Hoffman Que é o Lula livre Muito pelo contrário O petista quer o Lula Cada vez mais preso Porque se não quisesse A narrativa seria outra Certo Seria outra A narrativa deles Eles querem o Lula Cada vez mais preso Porque o que eles querem É a volta da baderna É a volta da bagunça O que eles querem É derrotar você Mônica Mônica Corpa Você Que se deu esse depoimento aqui Provavelmente você É que nem eu E vai numa manifestação A favor do Sérgio Moro Eles querem derrotar a mim Eles querem derrotar você Às vezes quando eu faço Uma crítica aqui Mônica Contra o Bolsonaro Certo Eu não estou fazendo Uma crítica ao Bolsonaro Porque o Bolsonaro Não vai assistir o meu vídeo Talvez o Eduardo Assista o meu vídeo Por causa que o Eduardo Já me compartilhou Mas o Bolsonaro em si Ele não vai ver o meu vídeo Certo Quando eu faço Uma crítica ao Bolsonaro Eu estou criticando Todo mundo que votou No Bolsonaro Seja o cara que votou Igual a mim Porque era antipetista Seja o cara que votou Porque ele é ferrinho Igual o Bolsonaro Porque sabe qual é o meu medo Mônica Meu medo Todo mundo aí Que me assiste O meu medo É que o cara que votou No Bolsonaro Ele vire o paulista Em relação ao Dória Porque o paulista Ele está puto com o Dória O Dória Jamal Olha o pão O barulho do pão Jamal Vai pegar o pão O paulista O paulista Em São Paulo E o meu medo E o meu medo é esse O meu medo É como eu sempre digo Os políticos Não querem derrubar O Bolsonaro Não é legal Para os políticos Ter o Bolsonaro Derrubado Porque eles sabem Que quanto mais se bate No Bolsonaro Ele está tipo Massa de pão Quanto mais se bate Mais cresce Porque as pessoas Não estão de olho Em quem está apanhando As pessoas estão de olho Em quem está batendo As pessoas não estão de olho No Sérgio Moro Que está apanhando Do Intercept As pessoas estão de olho No Intercept As pessoas querem saber Quem é esse Intercept Que está batendo no Moro Foi como o Emílio Falando para o Tonho Ele falou Tonho Olha a gente está aqui Há cinco anos Falando da Lava Jato Cinco anos Seguidos Deixa eu tirar aqui Que apareceu Cinco anos seguidos A gente falando da Lava Jato O que está acontecendo Com esses jornalistas O Emílio cobrou Os jornalistas Por quê? Porque o Emílio Está de olho Em quem está batendo Não estamos de olho No Bolsonaro O Bolsonaro está apanhando Mas está lá Segurando a bronca Mas quem está batendo No Bolsonaro Vamos prestar atenção Em quem está batendo Vamos prestar atenção Em quem está contra O Sérgio Moro Por que essa galera Está contra o Sérgio Moro? É por isso que eu digo Eu sou seguido Por muita gente Que é de esquerda E eu sempre faço A seguinte pergunta Eu não chego aqui dizendo O esquerdista é burro O esquerdista é isso Porque eu acho isso Burrice demais Entendeu? Eu sempre ponho Eu sempre tento fazer Como o Caio E te colocar em xeque E falar assim Calma aí meu Até você tem que se perguntar Por que essa galera Está batendo no Sérgio Moro? Por quê? Por que o Sérgio Moro Está apanhando dessa galera? Vamos puxar a capivara Dessa galera Que está batendo No Sérgio Moro Entendeu? E no momento Em que a gente faz isso Puxa a capivara De quem está batendo No Sérgio Moro A gente vai se perguntar Pô, calma aí mano Esse povo aqui Está errado mano O Bolsonaro Esse final de semana Pediu para a Globo Tocar a música Do Chuva de Honestidade Não sei se o nome da música É Chuva de Honestidade No Nordeste Mas eu acho que é só Chuva de Honestidade É um musicaço Eu nunca tinha ouvido Sinceramente Eu fui atrás da música Porque ele falou Deixa eu fechar a porta Para baixar essa claridade Da nave direita ali Eu fui atrás do vídeo Justamente porque O Bolsonaro falou Certo? E o que eu achei muito louco Foi que assim No comentário do vídeo Era justamente Vim aqui por causa do presidente Entendeu? Deixa eu ver aqui Tem um super aqui Que eu deixei passar Foi mal Um super aqui do Nitinho Niltinho Negão Red Hot Chili Peppers Ou Full Fighters Red Hot Chili Peppers Com certeza Que é música de skatista Full Fighters Não é bem música de skatista Todo campeonato de skate Rola um Como é que fala? Todo campeonato de skate Rola um Red Hot Chili Peppers Muito mais do que Full Fighters Nossa Só o Murilo D Querendo me quebrar aqui Negão Você é escola austríaca Ou escola de Frankfurt Eu preciso assistir mais vídeos Do menino lá Do Rafael Como é o nome do canal dele Esqueci o nome do canal dele O canal dele que fala bastante Sobre isso Ideias Radicais Rafael do Ideias Radicais Deixa eu ver aqui Olha o Fernando de Alencar Está falando Salve Brothers Passando para desejar Saúde Sabedoria Sucesso E vida longa Você sempre coeso Coerente E consistente Muito obrigado Muito obrigado Entendeu O Fernando de Alencar Está falando aqui Ideias Radicais Alexandre Queiroz Valeu É um ótimo canal Por sinal Vai lá e se inscreve No canal dele É monstro Eu vi Iago Ajuda O Matheus Falou Ótimo Vou responder isso agora Toda vez que alguém perguntar O Matheus Alves da Silva Falou aqui Que o negão É escola da vida É o que eu vou responder agora Toda vez que alguém Me fizer essa pergunta Eu vou responder isso agora Não sou nem austríaca Nem de Frankfurt Eu sou escola da vida Valeu irmão Só vou responder isso agora Olha o Niltinho aqui Negão Estou com 28 anos Estudei Passei na PM Do Rio Grande do Norte Aí sim Olha só Esse é o calibre Dos meus inscritos Vai vendo Niltinho Negão Estou com 28 anos Estudei Passei na PM Do Rio Grande do Norte E estou mandando ver Para o teste físico Graças a você Comprei uma guitarra Acha que com 28 anos Já dá para Você está tirando Niltinho Niltinho Eu vou começar em inglês Com 40 Eu comecei a andar de skate Com 23 Casado Eu já estava Casado Não Fih Pega essa guitarra E olha No Youtube O que não falta É tutorial De tudo 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 que você imagina Nessa vida Tem tutorial No Youtube Até porque não presta Tem tutorial Mas graças a Deus Tem muita coisa Que presta no Youtube Caraca Niltinho Que dá Niltinho Eu vou falar uma parada Para você agora Aqui Fica de olho Aí vocês também Molecada Que está me escutando Olha o Niltinho Vamos ler de novo O Niltinho Negão Estou com 28 anos Estudei Passei na PM Do Rio Grande Do Norte Olha lá E estou mandando ver Para o teste físico Ó Outro dia Eu entrei em contato Com um rapaz também Que passou já duas vezes Para a PM De São Paulo E vacilou No teste físico Pelo amor de Deus Mano Eu tenho 40 anos E vira e mexe Eu faço barra Aqui para todo mundo ver Ó Quarentão de braço ainda Mano Então vamos nessa aí Negócio de passar Na prova Escrita E ramelar Na prova física Não dá Eu quero ver vocês Passando em todas aí Niltinho E volta aqui Niltinho Para dizer que passou Na prova física também Caraca Mano O Daniel Gustavo Falou que só no grito Para ganhar do Caio Não Eu quero que o povo Eu quero que o povo Cadê o Wesley Eu reparei o Wesley Oxe Aqui já vai ajudar No escritório já Mano Entendeu Aqui já vai Já vai Já vai ser Para comprar madeira E Ô vocês viram o vídeo Mano Eu fiz o vídeo Mostrando Onde vai ser o escritório Como que eu vou construir Eu já levantei o telhado Da onde era a fábrica Fiz isso com a ajuda do Neto O Neto está online O Neto está me ouvindo O Neto é malandro Ele dirige me ouvindo Muito legal mesmo Mano Calma aí Tem um super aqui do Murilo Negão Ouça o podcast do Flávio Morningstar Se chama Senso em comum O Ideias Radicais É muito fraquinho Já pensou em trabalhar No Morning Show Que é isso Murilo Murilo Ideias Radicais É monstro E o Flávio Morningstar Também Malandro Não tem uma vez Que se Flávio Morningstar Vai no pânico Para ele dar um show Toda vez O Flávio Morningstar Vai no pânico E é da hora Como ele fala Ele é um cara Tipo assim Todo centradão Ele quase não mexe os braços Um cara que fala assim O Flávio Morningstar É tipo assim Não sei o que Não sei o que Quebrei Ele não fala quebrei Obviamente Estou dizendo que Cada vez que ele fala Alguma coisa Ele Entendeu Eu sou contra O cara que Fica nessa De o cara mitou Não sei o que Mas o Flávio Morningstar Ele balança o meu lado De que ele fala Porra mano É isso aí O Flávio Morningstar Ele balança esse meu lado Entendeu Já pensou em trabalhar No Morning Show Não mano Eu amo trabalhar Com sucata E amo fazer vídeo E as vezes o pessoal Acha que trabalhar Lá no Morning Show É chegar lá E ficar uma hora e meia E ir embora Não é bem assim não Ou pelo menos O Caio não é assim O Caio tipo Fica o dia inteiro na Pama Ele não tem sossego Entendeu Edgar O Marcelo Mazano Mazaro Mazaro Marcelo Mazaro Tá dizendo aqui O Edgar O Fefito Já se levantou Da bancada E você crê Que ele ainda Vai aprender A gente não pode Perder esperança Né Marcelo É Marcelo mesmo Aqui ó É o Marcelão Opa desculpa É o Marcelão Aqui a gente Não pode perder esperança Né mano Olha o meu tiro Novamente aqui ó Justamente Eu vi que você Falou desse cara aí Eu tô treinando Feito o Forest Gump Correndo Aí caralho mano Aí tá vendo Como é as coisas Tá vendo quando eu falo assim Eu falo porra Eu tô influenciando os malucos Aí ó O meu tio tá falando aqui ó Justamente E eu vi que você Falou desse cara aí E eu tô treinando Feito o Forest Gump Correndo E meu sonho é PF Graças a gente Como Sérgio Moro Você e o Caio Caralho Ô meu primo mano Meu primo passou pra Agora eu não lembro Se ele chegou Se ele era policial federal Ou ele era O rodoviário federal Acho que era O rodoviário federal Que fala né Acho que era mesmo Que ele era PM Só que ele era tipo Rodoviário federal Acho que é assim que fala Mas mano Eu lembro que meu primeiro Era gordinho Tá ligado Meu primeiro Era mó gordinho Aí mano A gana dele De passar no exame Era tão grande Que ele começou mano Que nem louco Malhou que nem louco E passou mano Pô eu gosto de fazer Os vídeos em que eu malho Às vezes eu posto mais No Instagram Às vezes que eu faço Aquelas flexões Pra se aparecer sabe Aquelas que nem eu postei Outro dia no Instagram A flexão que eu Tipo pulo e subo Um degrauzinho e tal É pra se aparecer Não peça pra porra nenhuma Aquilo ali Mas é legal que aquilo Dá uma gana Na molecada mais jovem Que eles falam assim Pô tá tirando Ô negão 40 anos Pega a reciclagem O caralho Aí o dia inteiro E ainda chega de tarde E ainda faz uma malhação Ainda Pô mano Puta que da hora Eu fiquei feliz Fiquei feliz pra caralho Agora mano Fiquei feliz mesmo Eu tinha O Felipe Pacola Tá falando aqui O Mornstein tem um podcast Você podia participar Ou seria Uma honra Se ele me chamasse Porque mano Eu sou fã mesmo Do Flávio Mornstein Tá ligado Por causa que ele Que nem eu falei mano Toda vez que ele abre a boca E é engraçado Vocês já repararam A última vez Foi com o carinha lá O bigodinho Que eu não lembro o nome dele E tipo assim O Flávio Ele tem uma postura Tão Tão sossegada Assim Tão na dele Que ele deixa O outro cara Mais puto ainda Aí o cara Começa a gritar Começa a esperninhar E é isso Eu acho muito louco Gente assim mano Entendeu O Wesley Tá perguntando Se eu conheço O canal Brasileirinhos Eu não só conheço Como já falei Deles muitas vezes Pô Brasileirinhos Ó o Marcos Eijinho Da zoando Brasileirinhas Não é Brasileirinhos Brasileirinhos É um ótimo canal Procura aí no YouTube Que vocês vão rachar o bico Galera mais velha Quer saber mais ou menos Como é o Brasileirinhos O Brasileirinhos É tipo a TV pirata Entendeu O molecada mais nova Não vai saber o que é a TV pirata Mas a galera mais velha Já entendeu a referência O Brasileirinhos Bebe da fonte Da revista MED Pra quem Quer ter uma base Mais ou menos Do que é o Brasileirinhos É isso Bebe da fonte Da revista MED Aqui tem mais um Do Niltinho Aqui ó Eu gostava muito De malhar Cara Mas eu era magro Pra caramba Aí quando fui ganhando massa Desenvolvi estrias Aí pode parecer besteira Mas fiquei muito Mas Niltinho Tu larga a mão É fresco Até que viu seu canal Deu força de vontade E voltei Ainda bem que tu não me falou Isso na rua Se tu me tromba na rua E manda essa Que ficou Eu tinha estria aqui Niltinho Na época que eu comecei A malhar um pouco mais Nasceu as estrias aqui E eu caguei Para as estrias E estrias E estrias em mulher É um bagulho Que eu acho da hora Eu dou graças a Deus As poucas que minha mina tem Porque eu acho Mó bonito isso Ai Niltinho Isso é foda Eu gostava muito De malhar Mas eu era magro Pra caramba Aí quando fui ganhando massa Desenvolvi estrias Aí pode parecer besteira Fiquei muito triste Até que viu seu canal Força de vontade Vi seu canal Deu força de vontade E voltei Puta Que da hora Eu vi isso Fico mal feliz Fico feliz mesmo O pessoal tá falando aqui Que tá quase com mil likes E o YouTube tem uma zica Que toda vez Que bate mil likes Ele derruba o meu vídeo Não sei Não sei se é o meu limite Acho que o YouTube Fala assim Esse negão aí É mil likes no máximo Porque eu vejo uma galera Aí que levanta Tipo mano 20 mil 30 mil likes E não dá nada Mas o meu Toda vez que bate mil likes O YouTube vai lá E derruba Deixa eu ver aqui Ó o Gabriel Martins Está na área aqui mano Gabriel Martins É membro do canal Se você não sabe Como que faz pra ser membro É só aí digitar aí Membro do canal Entendeu? Alana Olha eu tô só vendo A menina do espelho ali Fazendo merda Criança é foda né mano Você deixa ela um minuto Quieta ali Ela vem que nem um Que nem um ratinho ali Sem fazer barulho Já começa a mexer mano Ô brasileirinhos é da hora Que bom saber mano Que tem uma galera Que assiste brasileirinhos Hein mano O Júlio Maury Também tá não O Julião O Julião é foda O Julião trouxe um teco de picanha Desse tamanho aqui mano No dia do churrasco Que a gente comeu no outro dia Que no dia do churrasco A gente matou Toda a carne que tinha mano Entendeu? O Gabriel Martins Tá falando Bora testar no celular novo Mas eu não sei Se é o celular Gabriel Acho que é coisa com o YouTube mesmo Eu acho que com esse celular aqui Eu já fiz mil likes Vamos ver ó Tá com 941 Vamos ver se cai ó Se cair é um abraço mano Aí eu não vou voltar outra não Porque eu ainda tenho que malhar mano Eu já ia encerrar a live Porque já tá com uma hora Que eu tô aqui na live ó Ó o Igor Martins Tá falando Ô antes que caia Deixa eu mostrar uma parada Pra vocês aqui mano Muito legal ó Que chegou hoje Uma Pérolas da Sucata ó Deixa eu virar aqui Ao contrário ó Calma aí Segura aí Não caia Não chega em mil likes não Que eu quero mostrar isso aqui Pra vocês ó Olha só o que que ó Ó eu vim A perua tá carregada ó Pode ver que ela tá cheia de saco dentro Agora que chegou ó Inteira ó Inteira Vou fazer aqui um Vou entregar pra Alana ao vivo aqui ó Alana Vou entregar pra Alana aqui ao vivo Pra vocês verem a reação dela Mas antes eu vou ler um super aqui Do WAA Ou WAA Negão moro nos Estados Unidos E tô querendo fazer negócio no Brasil Mas preciso de alguém de confiança Papo sério Se te interessa Me manda DM Deus abençoe você e sua família Excelente canal educativo Irmão Amém 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 WAA Mas sinceramente mano Ultimamente eu tô tão na correria Que eu não tô tendo tempo De resolver qualquer outro tipo de negócio não Um presentinho Pra minha gatinha Obrigado papai Olha aí Comprei pra você ó Uma bicicleta Uma bicicleta Uma bicicleta pra Alana Uma bicicleta pra Alana Completa ó Comprei pra você ó Tá vendo como é fácil fazer uma menina feliz ó Agora você tem que aprender a andar Tem que aprender a pedalar Aí ó O pedal no chão aí ó Tem que aprender Tem que andar lá na pista agora Botar ela pra aprender na pista ó Não funciona Não funciona? Você tem que aprender a pedalar louca Ela funciona assim ó Bota o outro pé lá É que aqui o pai tá segurando a câmera Vixe Maria 991 Alana Vai cair a live Ó Fala pro pessoal se inscrever no canal Fala Que tchau Que tchau o que? Valeu